A colheita da cana de açúcar reflete todo o trabalho desenvolvido e conduzido no campo ao longo do ciclo da cultura, culminando na entrega da matéria-prima para que a mesma seja processada e contribua na obtenção de um produto final de qualidade. Na colheita da cana crua, o rendimento é de 1 a 3 toneladas por homem por dia. No corte da cana queimada, quando se ateia fogo no canavial para a queima da palhada, o rendimento é de 4 a 6 toneladas por homem ao dia. Entretanto, para a produção de aguardente artesanal e de qualidade, o Ministério da Agricultura exige que a cana não seja queimada na colheita. O mesmo procedimento é exigido para a fabricação de rapadura, melado e açúcar mascavo de qualidade. Veja esta situação, onde a cana foi queimada. Que aparência feia! Imagine o resultado, então! Também há alguns inconvenientes no corte da cana queimada, como perda de açúcar por exudação de mel nos colmos e aumento de impurezas minerais, como terra e areia, aderentes aos colmos. E em algumas condições de alta temperatura e umidade, pode facilitar contaminações microbiológicas. Outro cuidado na colheita é o tempo entre o corte e a moagem, pois a manutenção da cana cortada no campo ou mesmo no pátio do alambique pode resultar em perda de qualidade. De maneira geral, recomenda-se que o intervalo entre o corte e a moagem não ultrapasse 48 horas. O corte da cana deve ser bem rente ao nível do solo, para não deixar tocos. Assim, evita-se a perda de matéria-prima, a infestação de pragas nas cepas remanescentes e emissão de brotações aéreas. A prática do desponte, isto é, o corte da região apical imatura do colmo, principalmente no início e fim do período de safra, precisa ser realizado, pois além de se constituir em partes pobres de açúcar, sua presença pode provocar o embuchamento da moenda, ou até mesmo diminuir o rendimento de aguardente. Os colmos cortados são então dispostos sobre o terreno, em feixes, para então serem carregados em caminhões ou carretas puxadas por trator ou carroças de tração animal e transportados até o alambique para serem processados. Na produção de aguardente, é essencial que os colmos e cana-de-açúcar estejam maduros, com uma maior concentração de açúcares. Para determinar o ponto de maturação da cana, um método prático e muito comum no campo, baseia-se na aparência e no histórico do canavial, como a data e época de plantio, variedade plantada, o tipo de solo e condições climáticas. A cana, quando se encontra madura, apresenta em seu terço superior folhas de coloração verde amarelada e menos eretas, enquanto que as folhas que se localizam nos terços basal e médio encontram-se totalmente secas, chegando, em alguns casos, a desprenderem-se dos colmos. É a despalha natural. Quando a cana floresce, pode indicar também sinal de que ela já está no seu período de maturação, sendo que nesta condição, quanto mais demorar a colher, ocorrerá perdas de açúcar no colmo e, consequentemente, no rendimento de aguardente. O método ideal seria usar o refratômetro de campo. É um aparelho simples de relativa precisão, que por meio da refração da luz em algumas gotas do caldo da cana, indica o valor do BRICS, ou a porcentagem de sólidos solúveis no caldo. Num talhão deve-se amostrar, ao acaso, de 10 a 12 colmos. Destes colmos, algumas gotas de caldo deverão ser extraídas da base, da altura do quarto internódio, a partir do solo e da ponta, no último internódio, para ser realizada a determinação do BRICS, separadamente pelo aparelho. Tchau, tchau.